Neste vídeo eu estou fazendo um pastor alemão. A estrutura, estou usando o vergarão 4.2 e tela fina. Como fazer a estrutura, aí depende da criatividade de cada um. Tem uns que fazem um desenho primeiro e eu não consigo desenhar, então eu pego uma foto aí no Google e vou fazendo, observando a foto e fazendo a estrutura. E também eu uso isopor na massa, para a massa ficar mais leve. Aí está o resultado final. Eu uso um pouquinho mais também de cimento na massa do que a areia, porque eu gosto da massa bem cremosa.